Ritmos, cores, rios, as flores, verde, azul, norte e sul. Há calor, prazer, amor, gente, animais, pueblos, sensacionais. É a energia, a sensação, a frustra no coração. Um sentimento, uma canção, o acordar, a emoção. É a energia que está no ar, é por vida, quero-te amar. É a energia que está no ar, é por vida, quero-te amar. É a energia que está no ar.